E aí, cervejeiro! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o lúpulo alemão Hallertalblan. Bem-vindos ao canal Mosturando! O Hallertalblan é um lúpulo de origem alemã da nova geração. Ele foi desenvolvido a partir de cruzes genéticas com o Cascade. Então, apesar de ser um lúpulo alemão, ele foi criado para ser utilizado na escola americana, porque ele é um lúpulo bastante cítrico e bastante frutado também. As descrições de aroma e sabor do Hallertalblan passam por maracujá, abacaxi, capim-limão, grapefruit. Mas o que mais chama a atenção, que inclusive dá o nome para o lúpulo, é uma pegada de uva verde. Uma lembrança de vinho branco também. Por isso esse nome de Blan, lembrando a uva salvinhom Blan. E, como vocês já devem ter imaginado por essa característica, ele é amplamente divulgado por brilshops do mundo todo, como equivalente ao neozelandês Nelson Salvan. Ele tem um teor de ácido alfa que vai de 9% a 12% e um comulone que vai de 22% a 26%. Então, está vendo? Ele tem um ácido alfa elevado e um comulone bem baixo também. É um lúpulo que funciona muito bem para amargor, mas não costuma ser muito barato. Não é caro, como alguns americanos, mas também não é nada muito barato. Se você tiver acesso a ele com preço bom, vale a pena usar ele para amargor e aroma. De repente, uma single hop com Hallertalblan fica bem legal. Em relação aos estilos que você vai utilizar, é um lúpulo alemão feito para a escola americana. Então, APA, IPA, American Witch, American Blonde, American Amber, American Brown. A escola alemã, no contexto geral, fica excelente. Mas você pode pegar e fazer uma hop vice também. Fazer um estilo clássico alemão, que é uma vice, mas uma pegada lúpulada com Hallertalblan fica bem interessante também. Em relação às substituições, como eu já disse, abrir os shoppings do mundo inteiro, não só do Brasil, descrevem o Blonde como equivalente ao Nelson Salvan. Experiência particular, já usei os dois. Os dois são legais, mas não se parecem. Então, aqui no Mosturando, a gente prefere dizer que o Blonde não tem equivalentes. Isso aí, cervejeiro. Mais um lúpulo aqui hoje, um lúpulo alemão bem diferente, o Hallertalblan. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau!